Hoje é dia 29, dia de nhoque da fortuna E se você quiser saber um pouco mais da história, deixei aqui no box de inscrição Mas ela é bem interessante, eu te aviso de cara E eu, algumas vezes, nos dias 29, vou te trazer umas opções de nhoque Hoje eu trouxe o clássico, o nhoque de batata Vamos falar então da batata A batata xerix é realmente a melhor para fazer o nhoque E alguns outros preparos com massa de batata, porque ela é muito mais seca Existem várias técnicas de fazer nhoque Algumas pessoas cozinham a batata e depois elas aquecem essa batata sem água Para que ela retire a umidade ou põe no forno Eu gosto de assar direto as batatas Demora um pouco, mas o forno faz todo o trabalho por você E fica muito mais fácil Então vamos lá, mas antes se inscreve aqui nesse canal Curte esse vídeo e vamos pegar essa receita logo aí Cubra as batatas uma a uma com papel alumínio Sempre com o lado brilhoso em contato com a batata Coloque em uma assadeira e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus De 40 a 50 minutos Depois de 40 minutos de forno, minhas batatas ainda estavam muito resistentes E aí eu coloquei mais 10 minutinhos E aí elas ficaram no ponto É importante você descascar as batatas e amassá-las Até que elas virem uma massa com elas ainda quentes Música 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 A massa de nhoque vai ser de dois descansos Um logo depois que você amassa as batatas Elas precisam esfriar ou pelo menos amornar E aí se tiver um pouco frio na sua cidade isso ajuda um pouco Senão você pode colocar um pouquinho na geladeira ó Já deve resolver o problema O outro descanso é depois que a gente incorpora a farinha E aí ele precisa descansar 20 a 30 minutinhos Para que a gente não precise colocar muita farinha Ou ativar algum glúten no pouco de farinha que a gente já colocou Música Tempera os meus nhoques com um pouco de parmesão Sal, duas gemas e um pouco de farinha de trigo Calma, os ingredientes estão aqui no box de inscrição Música 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 Importante é incorporar a farinha aos poucos e sem sovar a massa É como se você estivesse abraçando, apertando por fora Até que você consiga formatar uma bola Música Música Depois do descanso vamos dividir a massa em quatro partes Enfarinhar a bancada novamente E começar a abrir os nossos rolinhos ou as nossas cobrinhas de nhoque E aí sim fatiar com um fatiador de massa ou com uma faca Música 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 O nhoque é uma massa, então ele é cozido com uma massa Então você vai pegar uma panela Uma panela que tem uma boca larga e também tem uma boa altura Para que eles possam circular e cozinhar perfeitamente Então você vai precisar de bastante água Uma colher de sopa de sal para cada litro de água E você vai, assim que estiver fervendo, você coloca o sal Espera mais cinco, dez minutinhos para a água ferver de novo E aí você vai começar a colocar os seus nhoques Isso o suficiente para que eles entrem em contato com o furo da panela E assim que eles subirem, seus nhoques já estão prontos E aí você vai começar a colocar o furo da panela Eu coloquei aqui no box que são os ingredientes e também alguns molhos que combinam muito bem com os nhoques Mas como é uma massa, ele vai combinar com uma infinidade de molhos Inclusive só a manteiga e sal também já é maravilhoso Mas aqui eu servi com um molho a bolognesa feito com carne suína Então seu nhoque está pronto agora Você pode usar uma infinidade de molhos que existem Para deixar esse nhoque ainda mais gostoso Se você quiser guardá-los, eu te oriento a colocar um pouquinho de azeite E misturar um pouquinho e guardá-los em geladeira até dois dias E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo nhoque ou até a próxima receita Não esquece de colocar um dinheirinho embaixo do prato Se você for fazer esse nhoque da fortuna E essa quantia deve ser doada Tá bom?